Valeu, vamo lá Faz aqui um videozinho aqui pra galera né Só pra galera que curte a Judência Araújo lá nas redes sociais E pra toda essa moçada aqui de Bela Cruz Quem tá aí curtindo a Judência Araújo E essa é a show hein Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Quando o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E o preconceito O amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Ou ela me cansei Mas um dia sem motivo Ela me falou Foi embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pau e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu É culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento E vai onde o vento quer Sozinha um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer